Bom, vamos falar um pouco aqui sobre o crescimento do trabalho assalariado no Brasil relacionado com a imigração. Isso é típico do século XIX, principalmente segunda metade do século XIX. A gente tem aqui um enorme fluxo de europeus que vieram para a América, não só para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Argentina e também para o Brasil. Eles vinham com o objetivo de fazer a América, como eles gostavam de dizer ali, porque a América era uma terra de oportunidades, de fato era. Ou seja, por exemplo, no caso do Brasil, a expansão das lavouras cafeeiras e todo o processo de modernização que acontece no Brasil em função dessa expansão das lavouras cafeeiras e do dinheiro do café acaba atraindo gente. E também é importante colocar que a Europa se transforma em uma área de repulsão populacional. Os processos, por exemplo, de unificações da Itália e da Alemanha vão gerar bastante conflitos ali. É um processo belicoso, é um conflito, um processo que vai levar a guerras. Ou seja, essas guerras sempre acabam expulsando gente. Sem contar que no sul da Itália, a formação ali da máfia italiana, de toda a violência que se forma ali também, são responsáveis por expulsar bastante gente dali. Uma região que inclusive vai se transformar em uma região bastante miserável. Então muitos italianos vão vir para o Brasil nesse momento da história. E a Europa também vive diversas crises políticas. A gente sabe que durante o século XIX nós tivemos inúmeras revoluções acontecendo no território europeu. E essas revoluções muitas vezes também são revoluções violentas. Sem contar que nós temos muitas outras guerras. Além das guerras de unificações, nós temos outras guerras também. Ou seja, a Europa está expulsando gente. Quem que vai financiar essa galera a vir aqui, por exemplo, para o Brasil? A princípio nós vamos ter o financiamento do chamado sistema de parcerias. É um financiamento privado. Os próprios fazendeiros financiavam a vinda desses imigrantes para cá. Que chegavam aqui com uma dívida gigantesca. Essa viagem era muito cara. E portanto se transformavam em servos por dívidas. Ou seja, eles deveriam trabalhar para pagar essa dívida antes de receberem um salário. O grande idealizador disso, inclusive o primeiro a colocar isso em prática, foi o senador Vergueiro, na sua fazenda de café, fazenda Ibicaba. Esse sistema é um sistema que não vai funcionar. É um sistema que não vai dar certo. E por que esse sistema não vai dar certo? Por que a gente identifica aqui um enorme fracasso desse sistema? Porque é um sistema onde muitos desses imigrantes que tinham um monte de esperança de vir para cá percebem que são maltratados e praticamente tratados como escravos. Muitas revoltas vão acontecer. Uma delas, bastante interessante, lideradas por um cara chamado Thomas Davats. Inclusive na fazenda do senador Vergueiro. Deixa claro que esse sistema de parceria não está dando certo. A repercussão dessa revolta chegou até a Europa. Alguns países proibiram a emigração de pessoas para o Brasil. Agora, qual o sistema que vai funcionar? Aquele que é financiado pelo governo, subsidiado pelo governo. Financiamento público. Esse daqui vai funcionar por quê? Por que esse sistema vai atingir o sucesso? Por que nesse a gente tem o sucesso? Porque o imigrante chegava aqui já com a assinatura de contratos de trabalho. Dois tipos de contrato na maior parte das vezes. Um já com o salário garantido e um outro contrato sobre a porcentagem da produção da fazenda que ele vai trabalhar. E sem contar que ele chegava aqui ao Brasil sem dívida. Portanto, ele poderia prosperar. Esse sistema é um sistema que vai dar certo. E como que funcionava a chegada desse imigrante? Ele chegava aqui no Brasil. Chegava pelo Porto de Santos. Do Porto de Santos, na maior parte das vezes, ele vinha para a cidade de São Paulo, capital da província. E já ia direto para um albergue. Que tem aqui a foto de um dos mais importantes albergues. Hoje é o Museu da Imigração no bairro do Brás, da cidade de São Paulo. E antigamente, no século XIX, era um albergue da imigração. Ali ele recebia um registro, assinava os contratos e em seguida marcava a sua viagem para as fazendas. Enquanto ele ficava aqui em São Paulo, o que o imigrante percebia? Que a cidade de São Paulo era uma cidade de oportunidades. Em que sentido que a gente está falando? Ele percebia que na cidade de São Paulo já existia um mercado consumidor em formação. Em função do dinheiro que estava circulando do café que ficava na cidade. Portanto, ele percebia que havia uma série de oportunidades econômicas interessantes na cidade. Por exemplo, se ele fosse um cozinheiro, ele poderia abrir na cidade um restaurante. Se ele fosse um mecânico, ele poderia abrir uma oficina. Uma oficina para máquinas, oficina para carroças, oficinas, concertos. Ele poderia abrir uma alfaiataria, ele poderia abrir diversos outros negócios relacionados a serviços. Ou seja, a cidade de São Paulo se transforma em uma cidade interessante para atrair esse cara. Muitos nem iam para as lavouras. Outros imigrantes iam para as lavouras, juntavam uma grana e voltavam para a cidade de São Paulo. E, portanto, a cidade de São Paulo vai passar por um processo significativo de crescimento. E, analisando isso, a gente percebe que a cidade de São Paulo vai se transformando em um importante centro econômico. E, sobretudo, culturalmente falando, a cidade de São Paulo vai se transformando em uma cidade cosmopolita. O que significa isso? Uma cidade cuja cultura é universal. Ou seja, uma cidade que é formada por diversas culturas diferentes. E a gente nota, ainda hoje, na cidade de São Paulo, isso. Ou seja, uma cidade extremamente ampla do ponto de vista cultural. Destaco aqui também alguns momentos referenciais dos processos de imigração para o Brasil. Do processo imigratório. Aqui temos algumas datas interessantes. Primeiro, a gente tem a data de 1810. Um incentivo, principalmente a partir do Dom João, da vinda de imigrantes, ainda no período joanino. Aqui, de 1859 para frente, embora isso aqui já tenha marcado o início, desde 1850, com o fim do tráfico negreiro. Mas a intensificação é no final dessa década mesmo. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Então, nós vamos ter muitos imigrantes vindo para cá, em função da expansão das lavouras cafeeiras. E aí a gente tem o recrutamento privado, como a gente viu, o sistema de parcerias, maus-tratos, proibição da imigração para o Brasil em função disso. Por exemplo, na Itália. E nós vamos ter o recrutamento público, esse é o que vai dar certo, subsidiado pelo governo, principalmente de portugueses, italianos, alemães e outros também. E mais para frente, a gente tem a chamada terceira onda, a grande imigração, que vem de 1890 até o começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914. E aqui nós vamos ter muitos imigrantes vindo para as grandes lavouras. E não só isso, vindo também para trabalhar em setores urbanos. Ou seja, dentro dessa grande imigração, tem muita gente que vinha para cá já para trabalhar nas cidades. Inclusive nas indústrias, que já estavam em processo de crescimento aqui na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Belo Horizonte, ou seja, cidades que já estavam em processo de crescimento. Bom, nós temos que identificar também uma porção de transformações socioeconômicas referentes a essa imigração. Primeira delas, o surgimento de uma burguesia agrária. Ou seja, a imigração está relacionada ao crescimento do café. Ou seja, quando a gente fala em uma burguesia agrária, nós estamos falando especificamente da galera do café. Ou seja, então a gente tem esses cafeicultores como essa burguesia agrária. Crescimento da classe média, principalmente aquelas relacionadas a serviços, ao comércio, ou seja, questões urbanas. O surgimento de uma classe operária, ou seja, a gente tem o fortalecimento da turma do café. A gente tem o crescimento da classe média e das atividades econômicas urbanas. E o surgimento de uma classe operária, ou seja, a classe essa aqui é responsável por um processo de politização bastante interessante. Ou seja, a imigração, junto com as transformações econômicas do café, são extremamente importantes para o processo de compreensão do que é o brasileiro hoje, do que é a economia do Brasil e principalmente os centros urbanos brasileiros. Eu vou fazer uma doença3. embodimentação digital que é importante. Então eu vou fazer uma faixa naclaça.